Boa na gurizada! Outro exercício de técnica. Sabe aquelas frasezinhas que tu encontra no meio de... tem várias músicas, né? Ó, vamos fazer isso no próprio sol mesmo, pode ser, usando até o quinto grau e voltando, né? Em terça. Então seria... Tá? Cada grau desse da escala, eu vou estar fazendo um trinado ascendente com a terça. Então da terça eu chamo a quarta, terça de novo e primeira. Claro que eu mudo a minha digitação para poder trabalhar com esses trinados, né? Basicamente eu vou usar no primeiro grau 2, 3, 2, 1. Aí no segundo grau 3, 4, 3, 1. Daí começa tudo de novo. 2, 3, 2, 1. 3, 4, 3, 1. 2, 3, 2, 1. 3, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1. E assim por diante. Tá? Só para dar a sequência. Perceba que eu sempre estou usando a nota seguinte, ó. E assim dando sequência, tá? Aí tu pode bolar isso aqui dentro do ritmo, por exemplo, né? E assim por diante. Perceba que aqui eu estou fazendo em modo lento, né? Aí depois tu vai colocar isso aqui para se tornar alternado mesmo. Então isso dá de uma forma mais lenta primeiro, e depois tu vai pegando a agilidade. É mais é decorar primeiro, né? Aí tu pode brincar dentro da escala. Pegando a técnica tudo fica mais fácil. Espero que tenha ajudado. Bons estudos!